Bom dia, nonos anos! Hoje nós vamos realizar a segunda parte das propostas da atividade 5 do material Trilhas de Aprendizagens, que trata da temática poema. Na segunda-feira, vocês conheceram as obras Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade, Pela Rua e Antologia Poética, de Ferreira Goulart. No material, os exercícios todos versavam sobre a interpretação de versos do poema e, na plataforma online, eu sugeri a vocês que vocês fizessem a produção de uma releitura de um dos três poemas, adaptando-as ao contexto do qual vocês estão inseridos. Recebi diversas releituras extremamente criativas e bem elaboradas. Uma delas me chamou a atenção de uma maneira especial, foi a releitura da Bruna do Nuno Anuá, porque ela resolveu utilizar a situação da Covid para transmitir uma mensagem na releitura do poema Quadrilha. Até separei o texto da Bruna para que todos vocês o conhecessem hoje. olha só como ficou. João furou a quarentena e foi a casa de Tereza, que foi a festa de Raimundo, que marcou de ver Maria, que era vizinha de Joaquim, que viajou até Lili, que não saiu de casa. João não tomou os devidos cuidados. Tereza não levou a pandemia a sério. Raimundo morreu de Covid. Maria teve sintomas da doença. Joaquim prejudicou Lili, que estava respeitando a quarentena, com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Repararam como a Bruna soube utilizar a mesma estrutura do poema de Drummond para produzir algo autoral, algo que é dela, algo que partiu da criatividade dela. Então, quando a gente fala em releitura, a gente não está falando de uma cópia de algo que alguém já fez. A gente está falando em utilizar elementos daquela estrutura para produzir algo novo, algo autoral. Parabéns, Bruna. Na próxima semana, vou divulgar trabalhos de outros alunos também, que ainda estão enviando. Mas acredito que vocês dos nonos entenderam bem quais eram as propostas da segunda-feira. Para hoje, as propostas são outras. E eu havia, inclusive, avisado vocês para que não realizassem os exercícios 11, 12, 13, 14, 15 e 16 que eram propostos nesta atividade. Por que motivo? Porque o foco daqueles exercícios eram os recursos de linguagem figurada, que é algo que a grande maioria de vocês tem muitas dúvidas e eu gostaria de esclarecer para que vocês os fizessem tendo uma base para poder realizá-los com uma maior segurança, ok? Para que vocês saibam um pouco mais o que seria a linguagem figurada ou o que seriam as figuras de linguagem, nós vamos começar a trabalhar mesmo o termo. Então, quando eu falo de linguagem, é tudo aquilo que transmite uma mensagem. E quando eu falo de figurado, a palavra que me vem à cabeça é figura. Então, qual é a mensagem que aquela figura está me passando? Dentro da linguagem figurada, eu posso falar da denotação e da conotação. Por mais que pareça algo complicado, não é. Vou dar alguns exemplos só para vocês visualizarem, ok? Quando eu digo assim, eu vi um espelho. Dentro dessa frase, o termo espelho, ele vai ser imaginado por vocês como a imagem de um espelho refletindo a imagem de alguém. Então, você pode pensar em qualquer tipo de espelho. Um espelho redondo, um espelho quadrado, um espelho retangular, de moldura colorida, sem moldura, com moldura. Mas o importante é que todos vocês vão visualizar a imagem de um espelho. Não importa o formato e as demais características. Porém, quando eu digo uma frase desta forma, por exemplo. Minha mãe, para mim, é como um espelho. Nesse momento, o termo espelho, ele não está sendo usado no sentido literal da palavra. Eu estou querendo dizer que a figura da minha mãe, para mim, é como a de um espelho. No sentido de que eu quero cada vez mais me parecer com ela. Repararam como é o mesmo termo, espelho, mas em uma frase eu usei o sentido literal e na outra eu usei um sentido figurado? Então, quando eu falo do sentido literal, eu estou falando da denotação. E quando eu falo do sentido figurado, eu estou falando da conotação. Vou dar mais um exemplo só para que fique bem claro para vocês. Se eu digo assim, eu colhi uma flor. Vocês vão visualizar a professora colhendo uma flor de algum lugar. E nesse momento, não vai importar que flor que eu estou falando. Se é uma rosa, se é uma margarida, se é uma orquídea. Eu colhi uma flor. E a imagem que vem é a literal da flor. Agora, se eu digo assim, Ela não é uma flor literalmente. No sentido figurado, eu quero dizer que ela é tão delicada quanto uma flor, que ela é tão bela quanto uma flor. Mas aí eu usei um sentido figurado. Então, relembrando, denotação, eu sempre vou estar falando daquilo que é literal. No primeiro sentido da palavra. E conotação, eu sempre vou estar falando do sentido figurado. Na aula de hoje, o foco será em três figuras de linguagem. Existem várias. Mas nós vamos focar na hipérbole, na metáfora e na comparação. Antes que alguém diga assim, Professor, o material não falava da comparação. Falava somente da hipérbole e da metáfora. Eu já vou adiantar que eu já estou explicando a comparação, porque ela é muito parecida com a metáfora. Então, é melhor que eu já explique o que é a comparação, do que eu deixe ela para depois. E você fala assim, Nossa, mas isso não é metáfora? Tudo bem? Vamos começar pela hipérbole. A hipérbole é uma figura de linguagem que sempre vai expressar um exagero. Vou falar para vocês algumas frases em que a hipérbole está presente. Por exemplo, Eu morri de rir com aquela história. Opa, como é que eu morri de rir se eu estou contando que eu ouvi aquela história e ri muito? Então, morri de rir é uma hipérbole que expressa o exagero do rir. Eu não morri de rir, literalmente. Eu apenas ri muito. Quando eu digo assim, Eu fiz aquilo um milhão de vezes. Eu não vou fazer mais. Já fiz um milhão de vezes e chega. Eu não fiz um milhão de vezes. Mas eu fiz muitas vezes e eu quero expressar um exagero. Então, eu uso essa expressão. Milhões de vezes. Todas essas frases que eu mencionei e outras que nós falamos comumente refletem a figura de linguagem da hipérbole. Esse exagero. Inclusive, se vocês quiserem escutar a música Exagerado, vocês vão perceber que nela existem várias referências às hipérboleas. Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar Por você eu lavo tudo Tomei de garro, roubar, matar Apenas coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado nos teus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro o amor Seguindo, nós vamos falar agora um pouco sobre metáfora e comparação. E eu vou usar as duas ao mesmo tempo Pra que vocês percebam qual é a diferença que há em uma e outra. Quando eu falo de comparação, necessariamente vou ter que ter um elemento comparativo. Então, quando eu digo assim A professora Carla é como uma flor Esse como é um elemento que está estabelecendo a comparação. Porém, quando eu digo A professora Carla é uma flor Eu estou afirmando Eu não tenho nenhum elemento comparativo E uso o termo flor no sentido figurado. Então, quando eu digo A professora Carla é como uma flor Eu estou usando uma comparação. Quando eu digo A professora Carla é uma flor Eu usei metáfora. Outro exemplo O meu irmão é como um anjo Olha lá Como O meu irmão é tal qual um anjo Comparação O meu irmão é um anjo Afirmei Não tem elemento comparativo Metáfora Professora Quais são os elementos comparativos Que geralmente estão presentes Quando nós temos a figura de linguagem e comparação? Preparei pra vocês aqui um quadrinho Com os mais comuns. Então Observem esses elementos Toda vez que eles aparecerem Dentro de uma expressão De sentido figurado Você tem a comparação. Se eles não aparecerem Ou houver uma afirmação direta Ao sentido figurado Vocês vão ter A metáfora. Tudo bem? Nas atividades de hoje Que eu vou propor pra vocês O material Trilhas da Aprendizagem Vocês vão fazer A interpretação Do trecho de antologia poética Do Ferreira Goulart Procurando Onde há hipérbole E onde ele se utiliza de metáfora. Além desses exercícios O material propõe outros Que também vão falar sobre essa temática Já na plataforma Google Sala de Aula Eu farei outros exercícios Pra que vocês entendam ainda mais O que são as figuras de linguagem E onde se faz presente A hipérbole A metáfora A metáfora E a comparação Tudo bem? Pra finalizar a aula de hoje Preparei pra vocês Uma pequena paródia Tratando das figuras de linguagem E dessas três Que foram trabalhadas Na aula de hoje Pra que vocês fixem o conteúdo E possam fazer os exercícios Com uma maior tranquilidade Bom final de semana pra vocês A gente se vê na segunda-feira Presta atenção porque a Pro chegou Pegue uma caneta e vamos anotar Hipérbole e metáfora ela explicou E fez essa paródia para relembrar O que de rir Pesou uma tonelada Eu compreendi Hipérbole e presente Aprendi Fez um milhão de vezes Compreendi Traz exagero Ye 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 Venturas de linguagem Para a gente aprender Ye 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 Eu fiz essa paródia Para a gente não esquecer Então tem a metáfora Que eu expliquei na aula Ele é um gato Ela é um anjo É uma fada Presta atenção Na comparação Ele é como um gato É uma lesma Tranquilão Morri de rir Pesou uma tonelada Eu compreendi Hipérbole e presente Aprendi Fez um milhão de vezes Compreendi Traz exagero Ye 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 Figuras de linguagem Para a gente aprender Ye 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 Eu canto essa paródia Para a gente não esquecer E absence E Fez 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 Obrigado.